Fique por aí, Animection volta já. Semana Pokémon, os filmes da Barbie e Maratona Max Steel. Tudo isso no mês de noventa no Cartoon Network. Estes gigantes querem dominar o mundo. Prepare-se para se divertir com os cartoons mais famosos. Os Looney Tunes estão de volta na Hora Acme. De segunda a sexta, às sete da manhã, no Cartoon Network. Então, esse cara entra no bar e o garçom diz... Não, eu esqueci de falar que o cara tinha um pato na cabeça. Então, o garçom diz... Macaco legal! E o cara diz... Não é um macaco, é um pato. E aí, o garçom diz... Eu estava falando com o pato. Peraí, eu falei que o pato era cego? Não, essa é outra piada. Posso começar outra vez? Nem todo cartoon tem jeito pra comédia. Ha, ha, ha! Só os nossos cartoons engraçados. Quinta, seis da tarde, no Cartoon Network. Se você enviar Ben 10 para 77888, você pode baixar o primeiro aplicativo do Ben 10 no seu celular. Dá pra escolher entre Ben 10 ou Ben 10 Força Alienígena. Você vai ter acesso a jogos, vídeos e informações sobre os aliens e a loja do Cartoon Network Celular. Esse serviço é pago. Não se esqueça de pedir a atualização dos seus pais. Enviando Ben 10 para 77888, você pode baixar o primeiro aplicativo do Ben 10 que criamos pra você. Cartoon Network Celular. Quero jogar? Aparentemente, o meteoro acabou com parte da cidade. Viva aquilo! Acho que o plano não funcionou. Eu concordo. Animexion votou no Cartoon Network.